O que é o clássico do Brasil? É promessa de grande jogo e de muita disputa entre as duas equipes. Estamos na Arena Corinthians, o novo estádio do Alvinegro Paulista em Itaquera, desde o ano de 2014. O que é o clássico do Alvinegro? É dado o apito inicial, o jogo começa. Metida de bola ali para o companheiro. Chegou bem, recuperou a bola. Ele demonstrou muita disposição, saindo do ataque para auxiliar na defesa. É muito legal no futebol de hoje marcar mais à frente, como o time está fazendo muito bem. Colocou muita força na bola. Danilo Avelar. Lançamento longo para o ataque. Juan Fran. Hoje eles estão jogando bastante pelas pontas. Sim, eu percebi isso também. Eles estão tentando abrir espaço no meio para poder tentar uma infiltração, uma bola longa entre as linhas, alguma coisa assim. Arremesso lateral. Reinaldo. Vitor Bueno. Bola para ele na lateral. Ele chegou por ali para limpar o lance. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Bola enfiada pelo meio da defesa. Tchete. Hernanes. Passe por cima. E ele consegue afastar a pressão. Na tentativa de cruzamento, a zaga coloca para estanteio. Hernanes vai tentar uma jogada curta por ali. Olha aí, é uma grande chance pelas pontas. Aproveita o cruzamento. Aqui é o local ideal para um cruzamento, hein? Esse aí é daqueles que não tem vergonha de vir lá da frente para ajudar na marcação. O futebol na vida é preciso ter equilíbrio. Você tem que tentar atacar o jogo todo, mas também tentar marcar, cercar o adversário, porque eles estão fazendo muito bem. E por aqui o juiz põe em fim da primeira parte do jogo. Vamos para os 45 minutos finais. Corinthians tem que comemorar muito esse empate no primeiro tempo. Caiu do céu, porque o time está caindo aos pedaços. Não está legal, não. Não é preciso chamar a atenção dos jogadores do vestiário. Brenner tentou dali. Opa! Que presente para o adversário. Vitor Bull saltou e tocou de cabeça. Bela defesa do goleiro. Não é que ele tenha finalizado mal, mas é que o goleiro é que foi muito bem. Meteu a bola para frente. E ele chegou ali para tomar conta, hein? Já recuperaram a bola. Vamos tentar de novo. Abriu pela esquerda. Olha o drible. A posição é boa. Bateu para o gol. Opa! Que beleza. Milton se pegasse na veia, esse é um golaço. Pois é. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. Quase 90 minutos de bola rolando e nada de gol. Danilo Avelar. Tchete. Pablo. Como perde chance esse time, Milton. Se estivesse um pouquinho mais inspirado, já estariam na frente do placar. Danilo Avelar. Ramiro. A metida de bola para frente. Tomou a bola na hora certa. O juiz está marcando a falta. Ele continua progredindo apesar da marcação. Opa! Foi uma falta claríssima. Estava claro que ele ia receber o cartão amarelo. Será que ele não percebeu que não adianta reclamar? Desvio na zaga. É escanteio. Chegou a hora da substituição. Por cima, subiu! O cabeceiro não foi ruim, mas acabou errando o alvo. Nos acréscimos. E ainda não vimos nenhum golzinho. Arremesso lateral. Maiter, gente nova, entrando em campo. Correta alteração. O cara estava um peso morto em campo. Tinha mais aqui saído. E ele perdeu o domínio da bola. Camacho. Olha que bonito. Que bela trota de passos. Ele chegou livre com a batida. GOL! Que golaço! GOL! E que golaço, meus amigos! Com uma chance dessas, não se perde. Ele não perdoou. O jogador teve tranquilidade para tirar do goleiro. E hoje eu tenho que ter visto. O jogador teve que tentar esperar o ato. Carlemento. Carlemento. E agora, vou passar o baltão. Eles estão ganhando. Não vai acontecer mais nada. O Júnior está encerrando a partida.